E aí pessoal do canal, hoje eu vou trazer pra vocês mais uma unboxing, dessa vez é uma unboxing aqui ó, novinha da Aerobox, primeira vez que eu compro uma da Aerobox, essa aqui é uma caixa gamer, então eu já sei qual item colecionado que vem nela, e é uma caixa temática do Street Fighter, só que assim ó, sofri um atraso aí, porque era pra ela ter saído em agosto, não saiu em agosto, mas que teve algum problema com o colecionável, enfim, e no final saiu, finalmente chegou, demorou mas chegou, e tá aqui ó, meia amassada, chegou aqui pela Jetlog, Jetlog meio descuidado, mas tá aqui, então vamos abrir essa belezinha, mas antes não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar seu joinha e compartilhar com os amigos, beleza? Combinado? Vamos abrir esse negócio aqui, vai? Tô super ansioso, porque eu tô aí desde quem eu já falei, tô desde agosto esperando ela, vamos ver aqui, abre, se abre aqui embaixo, aqui, abre, aqui também, e vamos ver, Anca, ah, aqui está o colecionado, achei que ele era um pouco maior do que eu imaginava, ele é um pouco bem menor do que eu pensei, mas tudo bem, chegou um chaveiro, chaveiro de Street Fighter, chaveiro borrachado, cara, difícil aparecer desse chaveiro, chaveiro da Capcom, pô, chaveiro da hora, ó, Não sei se dá pra ver direitinho aí no vídeo, mas depois eu vou deixar ouvir a foto de cada um dos itens lá no Instagram, acessa o Instagram do jogo, mas não tem pausa, chegou aqui, ó, tem mais algum item aqui, eu não sei o que é isso, tá embaladinho, ó, parece uma bombinha, vamos descobrir o que que é isso, Uau, que legal, é a Gado, do Vega, do Vega, tem que dar uma abridinha aqui assim, olha, essa aqui eu não esperava, não tinha essa parte, não sei se vocês conseguem ver, ó, deixar lá no Instagram também, pô, de praxe, vem sempre uma camiseta, uau, a camiseta é bonita, eu não sabia qual que era a estampa da camiseta, seria só o colecionável, olha, vamos ver, deixa eu ver se é legal, o Akuma, cara, que da hora a camiseta, deixa eu ver só se cabe um, que eu pedi um tamanho aqui, pedi tamanho G, tamanho G, e dá a impressão que ela é mais curtinha do que, não, cabe, cabe, importante que cabe, e por último aqui, tem uma plaquinha, a plaquinha do Zangief, olha que legal, a plaquinha do PDF do Zangief, e por último aqui, o colecionável, né, vou abrir o colecionável, olha só, ele é um colecionável do, dá um sim, uau, colecionável com muitos detalhes, ele é pequenininho, bem pequenininho, mas, meu, tem muitos detalhes, vou deixar aí um, um zoom, das peças, pra vocês verem as peças, as duas peças principais aí, e depois, vamos lá, conclusão, essa caixa aqui, eu paguei cento, mais de duzentos reais, cento lá vai fumaça, eu achei que compensou esse, 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 esse docinho tá muito top, tá muito top mesmo, ele tá, eu achei que ele era o maior, eu achei que ele tinha uns vinte centímetros, eu achei que ele era mais ou menos desse tamanho, mas ele é bem menor do que eu imaginava, mas, em compensação, ele tá cheio de detalhes, ele tá muito bem pintado, ele tá bem legal mesmo, tá, bem legal, achei ele bem top, bem top, bem top, certo? Bem, eu vou ficando por aqui, pessoal, se curtiu esse vídeo, não deixa de dar aquele like, pra dar aquela fortalecida no canal, ajudar aí a trazer mais e mais conteúdos como esse. Beleza, pessoal, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, fui, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho